Tadjahao! Hoje eu vou falar de mais um livro que pode transformar as suas férias de final de ano. No último vídeo eu falei de um romance longo e agora eu vou falar de crônicas ou pequenas memórias de um escritor muito importante para a China. Bora conhecer Flores Matinais Colhidas ao Entardecer de Lushin? Esse livro aqui tem 10 histórias curtas ou pequenas memórias que você vai ler sorrindo. E por que você vai ler sorrindo? Porque você vai se lembrar de coisas muito legais da sua própria infância. A impressão que dá quando você está lendo é que você ficou pequeno e que está vendo o mundo numa outra escala, como se estivesse observando tudo de novo pela primeira vez. Em cada uma das histórias Lushin vai reproduzindo um pouco do seu passado. Ele fala, por exemplo, da Mama Chang, que é uma criada da casa que foi muito importante ao ensinar para ele as tradições da China, as festividades, elementos de superstição. Coisas que no Brasil teriam um paralelo com o nosso folclore. Por exemplo, nunca se deve passar por baixo de um bambu onde se estendem as calças para secar. Muito similar ao nosso nunca passe por debaixo da escada. Ou nunca se deve dizer o verbo morrer. Algo como nós que costumamos usar eufemismo dizendo ele passou dessa para uma melhor. E é a Mama Chang, considerada não erudita, que vai presentear o Lushin com o livro O Clássico das Montanhas e dos Mares. Uma edição que ele queria muito e que talvez tenha determinado seu futuro como escritor. Lushin é leitura obrigatória nas escolas da China. Ele teve uma vida breve, viveu entre 1881 e 1936 e participou ativamente desse momento de transição da China imperial para a China república. Foi um revolucionário, trabalhou como professor em universidades, fundou revistas, fundou também a Liga dos Escritores de Esquerda na China. Foi perseguido, e uma das vezes inclusive por ter apoiado publicamente o movimento das alunas da Universidade Normal Feminina de Beijing. Então ele usava a literatura como uma forma de curar as doenças da sociedade, são palavras dele. Pela época que ele viveu de intensa transição e também pela ironia que ele utilizava nos seus escritos, eu faria uma comparação apenas para você entender a importância desse escritor com o nosso Machado de Assis. Sobretudo por uma coisa fundamental, que é o uso das palavras. O próprio Liu Xin diz que as palavras não são ornamentos deleitosos, as palavras são instrumentos cirúrgicos. Esse foi o primeiro livro de Liu Xin com o qual eu tive contato, mas Liu Xin tem sido mais e mais traduzido para a língua portuguesa. Depois do lançamento desse livro aqui, nós tivemos no Brasil o lançamento de Diário de um Louco Contos Completos, com a participação de diversos tradutores, Ervas Daninhas, traduzido por Caleb Guerra e, em primeira mão aqui para vocês, vou adiantar que Jorge Cinedino, que já traduziu Os Analetos de Confúcio, Tao Te Ching, Chuantze, está trabalhando numa tradução de Liu Xin também. Bem, aguardamos ansiosamente. Antes de eu continuar falando sobre flores matinais colhidas ao entardecer, já peço o seu like aqui nesse vídeo, salve esse link, aperta o sininho para receber as notificações de mais vídeos aqui do canal da Embaixada da China. Sobre essa edição, ela é bilingue e de um jeito muito legal quando tem o texto em chinês de um lado e o texto traduzido do outro. Eu adoro isso. E ela é incrível, então, para lusófonos que aprendem o chinês, mas também para chineses que aprendem a língua portuguesa. Por isso que eu acho que esse daqui é um presente maravilhoso. A tradução foi feita por Yu Ping Fang, ou Peggy Yu, num trabalho de pesquisa primoroso. Peggy Yu é mestre em linguística pela Unicamp. No ano passado, quando eu li pela primeira vez, eu gostava de comparar os títulos no original e na tradução. Isso já me divertia bastante. Esse ano, numa segunda leitura, eu já consigo comparar algumas frases, alguns períodos. Quem sabe algum dia eu vou conseguir entender tudo em chinês. A questão é que esse livro, como qualquer bom livro, tem várias camadas de leitura. O título, por exemplo. O que você entende do título Flores Matinais Colhidas ao Entardecer? No seu prefácio, Luixin fala de umas frutas que ele comia na infância e que tinham para ele a memória de um sabor maravilhoso e que quando ele comeu as mesmas frutas, já como adulto, não sentiu o mesmo sabor. Isso já aconteceu com você? Algum doce que você adorava e depois de grande foi comer, não tinha o mesmo gosto? Comenta aqui que eu quero ouvir você. Luixin diz que não importa que elas não tenham o mesmo sabor, essas lembranças vão continuar nos enganando e nos transportando sempre para um passado. Então, embora seja um livro de leitura bem rápido, porque você vai entrando nas histórias, eu tenho certeza que você, ou aquele seu amigo para quem você vai dar esse livro aqui de presente, vão ficar horas pensando nas frases e nos acontecimentos que Luixin coloca por aqui. Agora vamos ao título em chinês. Então, como é que a gente diz flores matinais colhidas ao entardecer em chinês? Chau, hua, shi, shi. Chau significa manhã ou amanhecer. Hua significa flor. Shi significa noite ou anoitecer. E shi significa colher ou colheita. Curtiu? Então já coloque esse livro na sua lista de presentes. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo, porque isso ajuda esse vídeo a chegar a outros apaixonados por literatura. E comente se você quer ver mais algum livro de literatura chinesa aqui, transformado em vídeo, no canal do YouTube da Embaixada da China. Eu sou Márcia Carini, jornalista, editora do Momento China, que é um hub de conhecimento sobre língua, cultura e literatura chinesa na USP. Estou esperando por vocês na semana que vem, para a gente conversar sobre mais um livro. Até lá. Tchau, tchau.